E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui do Advogado do Diabo, que é um filme que me surpreendeu bastante, eu já sabia que era um clássico, mas precisava assistir, né, e trazer aqui a resenha pra vocês. Claro que a gente tá aqui com um elenco de peso, que é o Kenny Reeves, a Charlize Theron e o Al Patino, né, então, óbvio que ia sair uma coisa muito boa daqui. E me surpreendeu também, porque a Tamara Tooney, ela é muito conhecida pelos fãs de Now Another SVU, porque ela faz a legista, o Arner, então eu achei bem legal isso, eu nunca tinha visto ela fora dessa série. Enfim, a gente tem aqui o plot, né, que o Kevin, que é o Kenny Reeves, ele é um advogado numa pequena cidade ali da Flórida, e ele nunca perdeu um caso na vida dele, só que ele começou a defender bandidos, vamos dizer assim. E ele recebe uma proposta ali de trabalhar lá em Nova York com o Milton, que é o Al Patino, e, nossa, ganhar um monte de coisas e isso e aquilo, só que a mulher dele, a Mary Ann, começa a ver algumas coisas meio demoníacas lá na cidade, e aí que começa todo o problema, né. A gente também tem o Geoffrey Jones nesse filme, que é aquele lá do Curtindo a Vida Doidado, os fantásticos se divertem. Então, eu achei muito legal, achei, assim, que é um clássico que vale muito a pena, ele tem uns discursos incríveis sobre Deus, sobre a vida, então é super interessante e tá lá na U-T-B-O. Tchau, tchau, tchau.